Somei as seis cordas do meu violão Aos anos que me deu inspiração Subtraí tristezas e desilusões Multipliquei alegrias e emoções Dividi com ele os ônus da vitória Meu violão também tem a sua história Meu violão também tem a sua história Mais de trinta anos lado a lado Vivemos o presente e o passado Ouvindo os acordes do meu coração Sempre me consola o meu amigo violão Somei as seis cordas do meu violão Aos anos que me deu inspiração Subtraí tristezas e desilusões Multipliquei alegria e emoções Dividi com ele os ônus da vitória Meu violão também tem a sua história Meu violão também tem a sua história Mais de trinta anos lado a lado Vivemos o presente e o passado Ouvindo os acordes do meu coração Ouvindo os acordes do meu coração Sempre me consola o meu amigo violão Somei as seis cordas do meu violão Ouvindo os acordes do meu coração Ouvindo os acordes do meu coração Ouvindo os acordes do meu coração Obrigado.